De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro movimentando a parada Não é à toa que o PIB começa a comer de pé com a área Eu não tenho carro importado, mas a Hilux é doando da suja de barro Cálculo o valor que tá o gado, quantas Ferraris tem aqui nesse pasto? Os meninos da pecuária, não para Cê é daqui, aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de pai, não para Cê é daqui, aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária, não para Cê é daqui, aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de pai, não para Cê é daqui, aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária Eu não tenho carro importado, mas a Hilux é doando da suja de barro Cálculo o valor que tá o gado, quantas Ferraris tem aqui nesse pasto? Os meninos da pecuária, não para Cê é daqui, aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de pai, não para Cê é daqui, aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária, não para Cê é daqui, aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de pai, não para Cê é daqui, aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária Alô, alô, Tiaguinho Pires Acho que é Pinagrado, o moleque é bom Alô, meu DJ pro Doutor Tonto Respeita o Doutor, viu? Os meninos da pecuária Não para Cê é daqui, aqui, nós tem dinheiro Mas usa chapéu de pá Não para Cê é daqui, aqui, nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Não para